BBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é 7 de outubro de 2021, meu nome é Alexandre Correia Petri, sou assessor de agronegócios no Banco do Brasil em Chapecó, Santa Catarina e falaremos hoje sobre o cenário da suinocultura independente. Quando falamos em suinocultura independente, estamos nos referindo à produção de suínos que é feita fora do sistema de integração onde não há compromisso de compra ou venda do suíno entre o suinocultor e o frigorífico, sendo essa produção predominantemente destinada ao mercado interno brasileiro. Ao longo de 2021, os preços do suíno vivo base CPE Exalc na Praça de São Paulo apresentaram pequena valorização acumulada de 1,98%. No entanto, o mês de setembro apresentou recuperação dos preços do suíno terminado independente frente ao registrado em agosto, com valorização de 22,4%, cotado a R$ 7,61 o quilo. A melhora de preço também foi observada na carcaça suína, que fechou o mês cotada em R$ 10,52, aumento de 13,6% durante o mês de setembro. Na comparação com a carcaça de frango congelada, houve no mesmo período valorização no preço do suíno frente ao frango de cerca de 12%. Apesar da boa recuperação do preço do suíno terminado independente em setembro, este ainda está distante das boas cotações alcançadas em 2020, quando chegou à média de quase R$ 14,00 o quilo no mês de novembro. Para o suinocultor independente, os últimos meses têm sido desafiadores em razão do aumento do custo de produção, assim como tem ocorrido com outras atividades agrícolas e pecuárias. Neste sentido, a cotação da saca de milho, que é o principal componente do custo de produção do suíno, continua elevada, ainda que durante o mês de setembro o indicador CPEA tenha retraído 2%, fechando o mês cotado a R$ 91,83 a saca. Por outro lado, na relação de troca, quantidade de quilos de milho que 1 kg de suíno terminado compra, houve melhora de 11,78% ao longo do mês de setembro em relação ao período anterior. A aquisição antecipada do milho e outros insumos, construção de unidades de armazenagem e fábrica de rações são algumas das alternativas que o Banco do Brasil dispõe para apoiar a suinocultura. Procure sua agência de relacionamento e saiba com mais detalhes como podemos ajudá-lo. E contem sempre com assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil. Para tudo o que o agro imaginar.